R$3,00 ou um presente que pode mudar a sua vida? Tudo bem, meu irmão? Mas presente, pô. Por que não gosta de presente? Só me seguir. De graça, pô. Zero de cento não é todo dia. Caraca, bem gay hoje. Tô cheio de gente, cheio de vergonha. Tá com fome? Meu irmão, cê chamou a pessoa errada. Eu como por três. Pode pedir o que você quiser do cardápio que eu vou pagar. Ô, meu irmão. Um cardápio cheio desse, até se perde, né, meu irmão? Estou acostumado a comer frango e ovo todo dia. Pistela com barbecue, tu me acompanha também? Ótimo, ótima pedida. De entrada? Entrada, né? Vai querer algum drink? Pô, aceito. Qual o melhor drink da casa aí? Tamo junto, vambora. Segue sem dedejo. Conta dele aqui. Opa. Ué, não era costela? Pedi pro garçom te surpreender com algo melhor. Caraca, meu irmão. Gostou? Tá melhor do que nos meus sonhos, meu irmão. Prova. Opa, pode pegar com a mão? Pode. Caraca, isso tá bonito de ver, mano. Ó. E aí, o que você achou? Ô, meu irmão. Nem nos meus melhores sonhos, eu sou Henrique, esse camarão, meu irmão. Tá feliz? É difícil. Uma vez por ano a gente come, né, meu irmão? Mas... Obrigado, meu parceiro. Fala assim, Bauru, patrocina o Exposito. Ô, Bauru, patrocina o Exposito aí. Saúde.